Opa, já estamos gravando? Fala pessoal, beleza? Por aqui o Rui do Game, escuta a música, ó É, mano, aquele ritmo maneiro, animado Começamos aqui, né, mais um videozão bem legal de Rebaixados Elite Brasil Como você pode tá vendo aí, galera, na tela Olha só que legal, tô fazendo aqui o encontro, né, de som automotivo com caminhonete Só tem caminhonete aqui no pedaço Então eu reuni aqui, cara, as minhas três caminhonetes favoritas aqui no Rebaixados Elite Brasil Lógico que faltou a Fiat Strada, né, mano, que não tem no jogo Bem que poderia, né Mas como não tem, peguei aqui as três melhores que eu acho, ó Então eu até coloquei, assim, as três melhores ranqueadas, ó Então já vou explicar melhor Mas, galera, esse vídeo aqui eu quero falar É uma gameplay, né, bem legal, distraída e divertido E também quero falar pra vocês da novidade Se vocês não sabem, tá chegando aí mais uma atualização Ou, de melhor dizendo, uma mega atualização Aonde, galera, vai trazer aí três novos carros É, mano, é isso mesmo Vai ser três novos carros muito legais Que eu já vou tá falando um pouco mais pra vocês do decorrer do vídeo, beleza? Vai arrebentando o seu joinha, tamo junto Bora lá Então, assim, ó, sobre as caminhonetes, né Eu até ranqueei elas, ó Vocês já podem tá reconhecendo aí Qual o modelo que é qual, né Tipo, qual aquela primeira caminhonete O modelo, a segunda, a terceira Enfim, ó E, cara, olha o som que tem nessas caminhonetes, galera Faz barulho, hein Qual que tem mais som? É lógico, né, galera, que a Fiat Toro tem mais som Então eu até coloquei elas na posição aqui, ó Ranqueada, como eu disse Né, como eu fiz, assim, as minhas três melhores Então, assim, em primeiro lugar A Fiat Toro, a minha favorita Mais legal, o designer Enfim, adoro A Mitsubishi, cara Também é muito top Ela é, tipo, um visual bem legal Bem, assim, mais moderno, sabe Eu acho o visual até da Mitsubishi Mais bonito do que a Toro Assim, mais ou menos, né Mas é claro que a Toro acaba ganhando E, é claro, né O estilo antigo Retro top de caminhonete É essa vira o quadradinho, mano Não tem jeito Com esses farol, assim, ó Laranjado, assim Mano, é muito show Farolzinho amarelinho de milha, ó Fica bem legal, né Então, essas são as minhas três caminhonetes favoritas aqui do game Então, cara Vamos pegar uma aqui pra dar um rolê Eu ia começar pela Fiat Toro, ó Bem bonitona, estilosa Mas eu vou começar pela do meio, vai Amarelona aqui, ó A Mitsubishi Bora lá dar um rolê de Mitsubishi, galera, ó E tem som, ó Se vocês acham que não tem som, escuta aí, ó Quer ver, ó Deixa eu abrir aqui a caçamba, galera Primeiro, deixa eu dar um zoom aqui, ó Um zoom Show Agora, deixa eu abrir aqui a caçamba Se liga, ó Ó Eita Vamos andar um pouquinho assim que a caçamba é levantada, hein Pra vocês verem aí a barulheira que faz, ó Então, vou tirá-la daqui Depois eu volto Pra continuar o rolê, ó Eita, tô até esbarrando aqui nas coisas É porque ela é bem grandona, ó Caminhonetona bem bruta Tem a outra aqui também, ó Mais originalzinha, né Saveirinho, bolinha Show Deixa eu afastar um pouquinho aqui a câmera Que acabou aproximando até demais, ó Calma aí Deixa eu abrir aqui Aí, ó Um pouquinho assim Show Olha só, galera O estilo dessa Mitsubishi, cara Olha só a lateral dela assim, ó Cara, é muito legal Eu adoro a Mitsubishi Essa Mitsubishi aqui, né Essa L200, cara Olha por dentro Sonzeira ali Show Então, vamos tá falando Dando um rolezinho aqui, né Curtindo o som E falando sobre a nova atualização O que que vai trazer nessa nova versão aqui do jogo São três, galera Novos carros, né E assim Um dos carros mais pedidos, eu acho Dos modelos antigos É esse aqui agora Que eu vou revelar pra vocês Inclusive, temos até fotos, cara É isso mesmo Pra vocês verem aí Como que tá, né Já tão trabalhando nesse carro novo Já tão trazendo ele aqui, né Bem rápido Então, solta a imagem na tela Que eu já revelo pra vocês, ó É, galera Como vocês podem tá vendo aí, mano Quem aí não reconhece esse carro? É impossível É impossível, né Trata-se do Volkswagen Paraty, mano Um clássico brasileiro Um dos carrinhos mais legais Pra você pegar Comprar Modificar ele Trocar as rodas Rebaixar Colocar uma sonzeira E é claro que ir pro encontro Naquele estilo, mano Já tô até imaginando aí O pessoal pegando esse carro Modificando ele na oficina, né Colocando ali, né Umas rodas mais legal Rebaixando ele Cara, tô até vendo já, ó Que é realmente, pessoal Um carrinho, cara Muito bonito Como vocês podem tá vendo Um carro, assim Exato mesmo Pra você curtir no rolê Em grande estilo É um carro muito legal Temos aí, né Duas fotos mostrando aí Como que tá A sua modelagem A sua parte ali De finalização Pra já entrar no game Pra gente jogar Curtir aí, ó Vocês tão vendo as duas fotos aí Muito legal, né Muito bem feito Mas não para por aí, não Temos mais novidades também, ó Solta aí na tela Também, galera Pra acompanhar Essa Paraty A gente vai ter Mais dois carros Esse que vocês já tão vendo aí, né O Volkswagen Jetta Que numa, digamos assim Numa enquete que fizeram Entre o Volkswagen Jetta E uma BMW Acho que uma i8 Vocês não lembram muito bem O modelo da BMW O Volkswagen Jetta Acabou ganhando Mas teve aquela pessoal Que pediu o BMW Então o SEB decidiu Colocar os dois, né Vai ser aí A BMW E também o Volkswagen Jetta Junto, claro Com a Paraty Então vai ser Três carros Na realidade, pessoal Bem legal, né Mas aí Qual que vocês mais gostaram Qual que vocês mais curtiram Tenho certeza Que o pessoal Escolheu, né Curtiu mais A Paraty, mano Eu também, ó A Paraty É Paraty mesmo, ó É muito legal A Paraty, cara Eu adoro esse carrinho Com certeza Vou pegar Vou curtir por aí Bem de boa Agora vamos estar retornando Rapidamente Até Até lá na Concessionária Onde está No pátio lá, na verdade Onde está os carros, ó Que eu vou trocar aqui Vou dar um rolezinho Bem rápido aqui Com a Com a Volkswagen Saveiro Saveiro quadradinha Enquanto isso, pessoal Já curti aqui o rolê mesmo E tal Eu vou enlonar aqui O meu carro, ó Pro pessoal não mexer aqui No som Enfim, nem saberem Que tem som Então o que eu faço, ó Trar carretinha também Pra estar transportando Os carros, ó Ah, foi até bom, galera Vou parar aqui E pegar a carretinha, ó Se liga Olha que legal, ó Calma aí Vamos lá Engatar aqui a carretinha É sempre bom você pegar Um carro maior Né, um veículo maior Assim como Uma caminhonetona Enfim, um carro maior Pra você engatar na carretinha Porque a carretinha Ficou bem grande Você pegar um carro pequeno Fica meio estranho Às vezes, ó Então é um legal O ideal, né Você pegar uma Não, um carro grande É uma caminhonete mesmo Bruta como essa, ó Pra você ir lá E pegar um outro carro Na carretinha Fica bem legal Ó, eu vou estar parando Por aqui mesmo Depois eu vou colocar Um carro em cima É... Da caminhonete, ó Da caminhonete não Da carretinha, na verdade Né, ó Vamos lá Eu acho que eu vou Fazer o seguinte, pessoal, ó Eu vou dar um rolezão aqui É... Com a Fiat Toro Que eu acho, meu Fantástico essa Fiat Toro Ganha, meu De qualquer Qualquer uma dessas Três caminhonetes, ó Eu acho que o único Que perde pra ela Pode perder, na verdade É a Amarok, cara A Amarok também, meu É muito foda, cara O carro é muito top Eu acho que é o único carro Que perde pra Fiat Toro mesmo Porque o resto A Fiat Toro ganha Olha só essa frente, cara Ah, olha lá Tem teto solar, mano E funciona, ó Olha lá Pode fechar o teto solar Abrir, ó Pra curtir aí, né Um vento, ó Olha lá Legal, hein Olha por dentro Sonzeira Painel É muito top E é isso aí, cara Vamos curtir aqui O rolezão Depois eu coloco Essa veiro Em cima da caminhonete Ali, né Da carretinha E sai curtindo aí Pra vocês verem Como que é Legal também, ó E tem som, pessoal Ó, escuta aí, ó Aí sim, hein É o legal dessa Caçamba aqui, cara Que ela abre Assim, ó É assim mesmo, ó Que é muito top Se liga, ó É bem legal, cara Bem exclusivo mesmo Da Fiat Toro, ó Olha aí Vai deixando o seu joinha Compartilhando Comentando Se você tá gostando Curtindo realmente Aqui dos vídeos E é isso aí, pessoal Ó, vamos que vamos, né Arrebentando aí Fica ligado aqui no canal É claro que tiver Quando tiver mais novidades Mais informações Eu vou passar pra vocês, né Então assim, cara Desses três carros aí Qual que você mais gostou Curtiu? Já comentem aí, ó Eu, como eu falei Prefiro, cara Mil vezes A Paraty Ficou muito legal O Jetta também Pelo que eu tô vendo ali, ó Vai ser um carrinho, mano Top, hein Pelo jeito que estão Fazendo o Jetta Enfim Trabalhando no carro Vai tá muito legal Então eu tô ansioso Aí também Esperando Pra gente ver Como que tá Né? O Volkswagen Jetta, ó Com certeza, galera Vai dar uma disputa boa Volkswagen Jetta E a Paraty, né Depois, quando sair A atualização Eu vou trazer vídeo novo E mostrar pra vocês Todos os detalhes Desses dois carros aí, ó A gente, é claro Que vai trazer vídeo Em seguida pra vocês Eu vou aproveitar E vou parar por aqui, ó Em frente à loja ali De veículos, ó Se você não sabe E não conhece Pode vir aqui, ó Sebe veículos E comprar o seu carro novo Seu carro usado Enfim, tem de tudo, ó Deixa eu abrir então Aqui as portas Rapidamente Deixa eu ver aqui Aqui, ó Olha só E deixa a câmera Deixa eu deixar a câmera Calma aí, ó Isso, ó Quero essa câmera aqui, ó Olha só Pra vocês verem, né Os detalhes Por isso que eu falo, mano Essa caminhonete aqui Ela é, na minha opinião Uma das melhores Aqui do jogo mesmo Olha só, mano Top, ó Ela fica bem legal Modificada É claro que eu modifiquei Pouco, né Não modifiquei muito Só modifiquei as rodas Enfim A pintura Coloquei um sonzinho Se eu fosse fazer um upgrade Mais detalhado Ficaria melhor ainda Então, vai no gosto também No gosto Estilo de cada um Mas, cara É muito legal, ó Eu adoro esse caminhonete Então, por isso que eu peguei Um rolezão aqui, ó Pra tá curtindo junto com vocês Beleza? Show, ó Olha só É muito legal, cara Eu vou tá fechando aqui as portas Então, ó Beleza Eu vou tá Eu ia deixar ela por aqui mesmo Mas eu vou estacionar ela direitinho Lá onde a gente pegou, ó Só pra não largar a caminhonete Em qualquer lugar, ó Vamos lá Eu vou parar bem aqui mesmo, ó Vou estacionar assim mesmo Tá bom Não tem Também ficar muito estacionando o carro, ó Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou colocar Assaveiro Por cima aqui, ó Na carretinha Se liga Que legal, ó Então você pode comprar Ah, detalhe Você pode ver que eu tô jogando Com três carros diferentes, né? Você pode tá acessando A loja de veículos Comprando esses três carros E aí você pode curtir O rolê com três carros diferentes Beleza? Pra você que não sabia dessa Ó, vou tá posicionando Um pouco melhor a carretinha Eu acho que tá bom aqui mesmo, ó Tá, vou parar por aqui mesmo Opa Acabei apertando o botão errado Agora a gente tem que chegar Até a carretinha, ó E vamos abrir ela Olha só, já abriu, ó Aí, show Agora só falta pegar aqui A Saverona Tem um sonzinho também de respeito Vai, ó Deixa eu abrir aqui a porta Pra vocês verem rapidamente, ó Se liga Ah, mano Sonzinho aqui É de respeito também, ó Todas as Todas as caminhonetes Tem bastante son Pra tá curtindo mesmo aí, ó Vamos lá A Paraty, cara Nada mais é do que A Saverona, na verdade Nada mais é do que Parece muito uma Paraty também Se vocês verem É praticamente uma Paraty Cortada no meio Com o caçamba Enfim Volkswagen O Volkswagen Paraty Gol E Saveiro São tudo Tudo o mesmo carro, pessoal É a mesma Plataforma, né? O mesmo carro Enfim Muda Os detalhes só Mas enfim Mas no quesito geral É a mesma coisa, ó E é top, viu? Agora a gente sobe aqui, ó Só não pode errar, né? Porque Ó Desligar Vou deixar até o farolzinho aqui ligado Porque Dá aquele estilo, né? Aquele charme Ó, vamos descer Cadê aqui, ó? A opçãozinha pra fechar Ó, já fechou Ok Agora Agora sim, hein? Olha que legal, mano Vai deixando aquele likezão Olha só Curtindo aqui, ó O rolezão Com a R200 E também Ah, deixa eu aproximar um pouquinho a câmera, ó Cadê a câmera? Vou aproximar um pouco mais Porque aí pega uma visão mais Aí, uma visão melhor Ó, calma aí Aproximar um pouquinho mais ainda Agora tá bom Vamos ver Ah Agora sim, hein? Olha só Legal, hein? Olha aí Cara, esse aqui é um dos melhores jogos, pessoal De carros e baixados aí da atualidade É um game que vem sempre se inovando Trazendo aí Melhorias Novidades Tem a versão offline No caso, essa aqui Tem a versão também Multiplay Caso você queira jogar com seus amigos Com outras pessoas aí Você também pode É o mesmo jogo Porém, a versão online, né? Vale muito a pena também E, cara Sempre tem atualizações aí Como essa, né? A atualização que tá chegando aqui agora Vai trazer mais três carros A gente tem uma loja Com muitas opções Muitos carros aí Agora chegando mais três, né? E sempre aqueles carros tops, cara Eles colocam sempre Os carrinhos legais Os carros antigos Novos E que o pessoal realmente vai gostar Vai curtir Não é tipo um carro que Ah, colocou Mas ninguém vai curtir Não Sempre é um carro Que o pessoal pode votar Pode escolher E que o pessoal vai curtir, mano Pra pegar Enfim Fazer um rolezão aí Com certeza, ó Agora eu vou estar retornando aqui Novamente Pra gente finalizar o vídeo Aonde a gente começou Vai, ó Finalizando Aonde a gente começou aqui Aonde tem todos esses carros aqui, ó Bem legais Eu acho que eu vou parar Bem de frente A loja de veículos, ó Pra mostrar ela pra vocês Caso vocês ainda não tenham conhecido Eu achei impossível Não conhecer a loja de veículos aqui, ó Que é bem famosa na cidade Mas se você nunca ouviu falar Essa é a loja de veículos E aí, gostou, curtiu? Deixa o seu joinha E seu comentário Vamos arrebentar o seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau